Fala galera, beleza? Vamos fazer uma questãozinha de função composta que caiu na Universidade Estadual de Londrina. A função de reais em reais é definida por f de x igual a mx mais p. Se f de 2 é igual a menos 5 e f de menos 3 é igual a menos 10, então a f da f de 18 é igual a... Aí temos as opções aqui. E aqui nós temos uma composição de funções, né? Então, vamos fazer o seguinte. Temos essa lei de formação aqui, f de x é igual a mx mais p. Quando x é igual a 2, a nossa imagem é igual a menos 5, certo? Então vamos reescrever isso aqui. Menos 5 vai ser igual a m que multiplica 2. Basicamente é substituir, né? O x por 2 mais p. Bom, organizando melhor essa expressão, vamos ter 2m mais p igual a menos 5, certo? E também temos que f de menos 3 é igual a menos 10, né? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos obter menos 10 na imagem quando x for igual a menos 3. Daí, organizando melhor. Menos 3m mais p vai ser igual a menos 10, né? Daí, basta a gente resolver esse sisteminha aqui, ó. Certo? Tá, então vamos lá. Vamos eliminar esse p aqui, multiplicando a primeira expressão por menos 1. Então, vai ser menos 2m. Aqui vamos efetuar uma soma, né? Tá, reescrever aqui embaixo, melhor, pra não confundir. Menos 2m menos p vai ser igual a 5. Expressão de baixo, basta repetir. Menos 3m mais p vai ser igual a menos 10. Bom, daí basta efetuar a soma. Aqui vamos obter menos 5m menos 5m mais p com menos p dá zero, né? Isso daqui vai ser igual a 5. Menos 10 vai ser menos 5. Tá, daí, isso daqui implica que m vai ser igual a menos 5 dividido por menos 5 que vai ser igual a 1, né? Bom, basta substituir m em uma dessas duas expressões aqui. Vamos pegar essa daqui, ó. Vamos mudar a cor aqui. 2m. Tá, já vamos substituir aqui por 1. Mais p é igual a menos 5. Tá, daí temos que p vai ser igual a menos 5 menos 2. Subtraindo 2 de ambos os lados, né? Da expressão. Vamos obter que p vai ser igual a menos 7. bom, então já dá pra modelar essa nossa função, né? Nossa função que é f de x igual a mx mais p basta substituir f de x vai ser igual vai ser igual a mx o m é igual a 1, né? Então vai ser x mais p sendo que p é igual a menos 7. Então tá aí a nossa função f de x é igual a x menos 7. Bom, pra encontrar a f da f de 18 vamos fazer primeiro a f de 18 a f de 18 vai ser igual a 18 menos 7 ou seja a f de 18 é igual a 11. Bom, vamos buscar agora essa composição que é a f da f de 18 ou seja onde for x basta substituir por f de 18 aí vamos obter f de 18 menos 7 isso daqui vai ser igual f de 18 é igual a 11 menos 7 ou seja a f da f de 18 vai ser igual a 4 bom então é isso espero que tenham entendido qualquer dúvida só deixar no comentário um abraço адmm sua a 9 ou ou sen ou sen ou sen carica ou sen ou sen